A seguir, TV Quintal. Olá amigos da TV Quintal e voltamos aqui dos estúdios da TV Esporte Mais, aqui do Alto da Vila Eara, da cidade de Osasco, com mais um programa da TV Quintal, chegando ao teu lar, nove cidades aqui da região oeste pela internet, por São Paulo, pelo Brasil todo afora e pelo mundo. Nós estamos iniciando aqui o quadro Cidade Melhor, vamos dar dois destaques porque nós vamos deixar hoje o tempo quase todo dos dois blocos, Cidade Melhor Esportes, para uma entrevista com o secretário de esportes de Osasco, Tinha de Ferreira, que já está aqui conosco nos estúdios e daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre esporte profissional, esporte amador desta grande cidade aqui da região oeste. Então, como eu disse, vamos dar aqui dois destaques do quadro Cidade Melhor, porque está acontecendo uma coisa muito interessante aqui em Osasco, que é a remoção daquela avenida, ou melhor, daquelas famílias aqui da favela do Jardim Wilson, que estava impedindo ali a continuação de uma alternativa muito interessante da ligação do centro de Osasco e de toda a região oeste com a Marginal Pinheios pela super avenida aqui embaixo. E agora, pelo serviço muito bonito do prefeito de Osasco, Jorge Lapas, também com a prefeitura de São Paulo, já foram removidas quase todas as famílias ali daquela área e já começaram também as obras de canalização do córrego ali da avenida Pedro Pimentel. Isso vai possibilitar, então, a continuação de todo o tráfico da super avenida aqui, vai ligando o centro de Osasco com a Marginal Pinheiros, passando ali pelo início da avenida Presidente Altino. Uma obra muito interessante e essas obras podem até causar um pouquinho de transtornos no início agora, mas depois vai ficar muito bom, porque é uma alternativa aqui ao trânsito pesado já da autonomista. Por quê? Porque Osasco é uma cidade que sofre muito com o trânsito de pessoas que tentam sair do trânsito do início da Castelo Branco, cai por dentro de Osasco e só tem a avenida autonomista por enquanto, porque daqui a pouco isso vai melhorar muito. E vamos falando também do 7 de setembro, né? O desfile cívico-militar, domingo, às 9 horas, aqui na Avenida dos Autonomistas, no trecho ali compreendido entre a rua Antônio Agu e a rua Primitiva Vianco. Você que gosta dessa festa cívica muito bonita, há 15 dias a Régia, a secretária da Educação, esteve conosco aqui e ela afirmou, podem ir porque as escolas vão dar um show de civismo na avenida. Portanto, eu gosto, eu vou estar lá e faço esse convite também e o Quintal da Notícia, TV Quintal, vão estar lá também para transmitir esta festa muito bonita, cívica, aqui da Prefeitura de Osasco. Mas então, eram só esses os destaques. Daqui a pouquinho nós já vamos falar dentro do bloco de esportes com o secretário Tinha de Ferreira. Um segundinho só. E aí, amigos? E já voltamos, né? Um segundinho só. Estamos agora dentro do bloco de esportes e o Tinha de Ferreira já está dando uma aula para a gente aqui. Tinha, um prazer, boa noite. Nessa quinta-feira, linda, estamos aí chegando a nove cidades da região oeste e em todo o Brasil pela internet. Tudo bom, Tinha? Tudo bem, Renato. Boa noite a todos. Boa noite a você, Renato. Boa noite a toda a sua equipe aí do Quintal. E como nós lá, dando aula, né? O esporte. Ah, olha o seguinte, porque ele olhou ali. Nós temos um... só temos no mundo um tipo de esporte, que é o esporte. O resto são todas modalidades. Ótimo. Temos várias modalidades. Então, vamos corrigir. O S, ele não existe. Então, devagarzinho, pedagogicamente, nós vamos corrigindo e tirando os S. Ouviu, diretor Nel Correia? Perfeito. Então, tá bom. E olha, e hoje vocês devem estar estranhando também, né? Sempre eu estou aqui de um sapato social, um sapatênis. Não digo todo social, mas hoje eu vim realmente só de esportes. Fiquei só de esporte, traje de esporte. Fiquei com inveja do nosso diretor Nel Correia. E hoje também eu ia falar com um desportista. Olha só aqui, ó. Tá vendo? Tinha de tênis, entendeu? Jeans. E é isso aí. Estamos aqui bastante à vontade, até porque vamos falar de esporte, não é isso? Tinha, começando, nós estivemos lá na secretaria outro dia, você mostrou uma agenda para mim e para o Nel Correia. Uma agenda que é 24 horas, você vive 24 horas em prol do esporte aqui da cidade, Tinha? Não, gente, 24 horas não. Tem que dormir pelo menos 7, 8 horas, né? Pelo menos 7, 8 horas. Mas procuramos aí estar trabalhando desde o primeiro dia que assumimos, junto com a nomeação, quando o prefeito Lápido nomeou a secretária de esporte no dia 1º de janeiro. Estamos vivendo o esporte da cidade, vivendo aí pelo menos 5, 16 horas por dia, porque Osasco é uma cidade grande. Não esquecendo que é a quarta cidade do nosso BIP estadual e o 11º no país. Uma cidade desse tamanho, que já teve o título nos anos 80 como a capital do esporte culturalmente. E o projeto do prefeito Jorge Lápas é trazer a cidade nesse cenário, voltando a ser a capital do esporte. Então tem que trabalhar, tem que trabalhar porque tem pouco orçamento, pouco dinheiro, então tem que realmente tentar fazer as coisas e muitas vezes ocupar o nosso tempo, estar nos cantos aonde os recursos, os investimentos, os projetos não chegam. E o secretário está ali constante, sábado, domingo, à noite, e estamos tentando fazer o nosso trabalho, ocupar esse espaço dentro dessa cidade grande como é Osasco. Muito bem, Tinha de Ferreira, se a hora que você quiser também falar para o telespectador direto naquela câmara ali, é essa que está de frente para você aqui, perdido do monitor ali. Tinha de Ferreira, é o seguinte, tudo é esporte, então vou dar um destaquezinho aqui dos dois times de Osasco, o Grêmio e Osasco, que está disputando a Copa Paulista com o Sub-20. Realmente é uma equipe, não dá para enfrentar os profissionais aí como do São Bernardo, e levou uma sapecada de 6x0 aqui no domingo, o Aldax Guaratinguetá disputa a Série C, reabilitou-se, ganhou do Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro, voltou para o G4 da Série C. Esses dois times estão mais ou menos bem aí, fazendo um bom papel, né, Tinha? Sim, sim. Eu acho que tem essa... a ideia foi ótima de colocar o Sub-20, porque você vai preparando o time, porque nós temos uma competição maior, que é em janeiro o Campeonato Paulista. O Aldax tem que chegar bem preparado, tanto que está aí acompanhando pela Série C, com o Guaratinguetá, está todo o time lá do nosso Aldax, e tentando trazer essa meninada lá de baixo e mostrar que tem condições de entrar nesse time profissional. Ou seja, se o Sub-20 não está indo tão bem na Copa Paulista, mas vocês estão vendo como essa equipe está disputando e realmente reforçar, talvez, até o Aldax mesmo. Sim, pelo contrário, já na disputa do Campeonato Paulista, Sub-20 está bem. Está bem. Está muito bem, porque ele está dentro do nível. Agora, perder de 5 ou 6, gente, depois que o Brasil tomou de 7, isso não é nada. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Não, não, não pode, mas tem que ouvir. Aí eu sempre falei, já falei para o seu Mário, falei para o Vampeta, se fosse o time de Aldax com toque mais de bola, não tomava de 7. Podia tomar de 2, 1, mas não tomava coisa tão feia. O que faltou foi um toque de bola, um meio de campo, quem jogou futebol sabe disso. O time mal convocado, uma seleção mal convocada e mal escalada. E foi o desastre que deu. Ótimo. Gente, é o seguinte, como o Osasco respira esporte. É isso aí. Todas as modalidades. Daqui a pouco o Tinha vai dissertar sobre isso aqui. Mas então vamos falar do vôlei masculino. Depois da grande conquista das meninas lá fora, não é Tinha? A equipe masculina de vôlei está muito bem no Mundial de Vôlei, lá na Polônia. E também o basquete. A seleção de basquete ganhou os três primeiros jogos, perdeu da Espanha, mas na quarta-feira jogou muito bem de novo contra a Sérvia. E as duas seleções masculinas de vôlei e de basquete estão indo muito bem. Eu acho que vão vir canecos aí também. Mas é o seguinte, voltando aqui a essa entrevista com o Tinha de Ferreira, eu vou pedir para o Pirolo, colocando aí as primeiras fotos que eu separei, Pirolo, de um a quatro aí. Porque nós passamos outro dia lá na Secretaria de Esporte e parece até uma loja, né, Né, de camisas. São camisas que o rapaz ganha aí de tudo enquanto é time, porque eu tinha. Ele é o cidadão agora do mundo. Então ele ganha muitas camisas e falou, Renato, tem que trazer para a Secretaria. É isso mesmo, Tinha? Time profissional de todos os times, né, Tinha? Sim, sim. O pessoal do futebol amador vai me dando as camisas, gente. Eu não tinha onde vou pôr. Não vou usar as camisas. E você pegar para dar para os outros, então montamos a arara que vocês estão vendo aí na televisão, na imagem, na tela. Mas tem uma foto ali que você vai estar mostrando. E estamos aí conservando elas, mantendo elas. E essa camisa parece do Fábio? Essa aí é a camisa do Fábio, do Fábio, nosso goleiro do Palmeiras, esteve lá visitando a Secretaria. É um uzaskense, né, bom amigo? É um uzaskense da Vila Menk, nasceu, se criou e mora na Vila Menk. E torcemos pelo Fábio. E eu brinco ainda que nós damos muito azar para ele. Depois que ele foi na Secretaria, ele levou uma camisa para o nosso prefeito Jorge Lávez, que é palmeirense. E o Palmeiras não ganhou mais. Mas vai ganhar. Olha só. Exatamente. Mas olha, inclusive o Palmeiras agora, que é um time tão querido, tem muitos torcedores em Osasco. Ele tem dois times, tem dois goleiros agora que estão jogando e outro na reserva, que são de Osasco, né? É o Fábio e o Diola. Os dois são de Osasco. E como já tivemos também, o Gilmar, que é de Osasco e está na nossa Secretaria coordenando lá um projeto dos novos talentos, que é o Gilma Costa, que substituiu o Leão após aquela final do Campeonato Brasileiro de 78. Certo. E jogou durante seis anos dentro do profissional do Palmeiras. E é ele que está aqui conosco, mora em Osasco, um parque continental, e está se mantendo. Então, Palmeiras, Osasco dá muita sorte, sorte não, né? Dá muitos atletas que vão ao Palmeiras, que saem da cidade de Osasco. Por ser talvez próximo do Parque Antártico, é isso? Olha, pode ser, porque atravessou o rio, né? Atravessou o rio Piêros, nós já estamos ao caminho das perdizes, né? Da Pompeia, né? Então, pode ser que esteja isso. Ô, Tinha, e os troféus? Nós vimos ali também você mostrando um troféu, uma outra bancada lá cheia de troféus são esses aí? Isso aí são os nossos troféus, as estatuitas, que foram os Jogos Regionais. Foi a melhor campanha que Osasco já teve na história, desde as suas participações nos Jogos Regionais. Conseguimos sair de um quinto para quarto colocado, mas não tanto na pontuação. A pontuação subiu muito. Nós saímos de 118 para 234 pontos, chegando próximo dos top, que é São Bernardo, Santos e São Caetano, e com condições aí de estar brigando no próximo ano pelo título dos Jogos Regionais na cidade de Mauá. Eu lembro quando, no ano passado, você com o Jorge Lapas aí, vocês trataram de trazer os Jogos Regionais para Osasco, que era um sonho realmente conquistar esse quarto lugar aí. E vocês atingiram esse objetivo aí com um brilhantismo, né, os nossos atletas? Sim, sim. Não só alcançamos esse resultado, e também conseguimos um resultado muito, muito bom nos Jogos Regionais do Idoso. Que nós saímos de uma 31ª colocação, que foi a melhor que nós tivemos na história, para um 3º colocado, o bronze. Então, quer dizer que a política investida dentro do Idoso nessa cidade, ela deu um resultado positivo já no segundo ano do mandato do nosso prefeito Jorge Lapas. Eu gostaria que o Pirolo, viu Pirolo, colocasse uma outra foto, que parece que você está com a equipe aí, eu não sei se é a tua equipe lá da Secretaria, você está com aí um pessoal, esse pessoal é da Secretaria de Esporte? Estudo da Secretaria, saí lá no Ibirapuera, no Grand Prix masculino de voleibol. Por felicidade, tem boa parte do pessoal que me acompanha na Secretaria, assessorando, tiramos essa foto, essa foto ficou bonita, e essa foto eu uso na capa do meu Face, né. E vocês pegaram lá na capa do Face, realmente, esse é o pessoal que me acompanha e está comigo aí na Secretaria. Falta algumas pessoas que não estavam nesse dia, mas essa é uma boa parte que está nos acompanhando. Muito bem, mas eu estou te informando, essa foto aí não está só no teu Face, não, porque eu peguei na Secretaria de Esporte, no site da Prefeitura de Osasco hoje. Ela está espalhada por vários lugares, essa linda foto. Mas olha, a Secretaria de Esporte, como eu disse no início aqui, de uma cidade vibrante como Osasco, a gente pensa que é só o esporte de ponta aí, mas você também está aí ligado, toda a tua equipe, com o apoio do prefeito Lápas, também junto aí, dando apoio ao futebol amador. Porque tem uma foto aí que parece que você está entregando um troféu, eu acho que isso deve ser em 2013, para um goleiro do amadorzão de Osasco. Isso, isso, foi a final da Copa da Liga e está o Carmono, que é o nosso presidente da Liga, que aliás faz um belo trabalho. E vim se aproximar muito agora do Carmono como secretário e ele como presidente, olha, sinceramente, ele se impreende cada momento que passa, pela forma como ele leva a Liga, como ele administra a Liga. Ele é muito profissional e muito respeitado no meio. E o Carmono está de parabéns. Essa foi uma das finais, acho que da primeira divisão do Campeonato de Osasco promovido pela Liga de Futebol Amador. Eu não sei se você acompanha, mas nós temos aqui na TV Esporte Mais, nosso amigo que está ali ajudando na técnica agora, o Luiz Carlos Júnior. Ele apresenta aqui amadores, como que é mesmo? Amadores da bola. E realmente amadores não tem nada, tudo profissional ali, faz um programa super profissional, traz o pessoal do amadorzão de Osasco. Tinha, esse amador realmente é muito forte, não é isso? Sim, sim, concordo, muito forte, que chega nesse período do ano, no final do ano, começa a se discutir quem leva o atleta para cá, jogador para cá, e corre aí, até siga. Tem as janelas, então? Tem as janelas, tem dinheiro, a gente paga para disputar a primeira divisão, não é aquele amador que vai lá pegar o saco de camisa, como foi na nossa época, de sair jogando joguinhos por aí, não. É uma coisa que já está mais para o profissional do que para o amador, por você ver o nível que chegou o futebol amador da nossa cidade. Inclusive, nesse final de semana, agora, a seleção de Osasco iniciou, contra a Carapicuíba, parece que não teve o jogo, porque acho que faltou o médico lá, mas iniciou o campeonato de seleções. De seleções, que no ano passado, nós somos os atuais campeões. Osasco foi campeão estadual de seleções amadoras, lá em Piracicaba, contra a seleção de Piracicaba. Muito bem. Agora, falando de Osasco, do esporte de Osasco, não tem como falar de vôlei, né? Tem uma próxima foto aí, que eu acho que você está com o prefeito Jorge Lapas, a primeira-dama, Sandra Lapas. Eu acho que é no Liberate isso aí também. Não, não. Isso aí no Ibirapuera. Ah, foi no Ibirapuera. O ano passado, na final da Superliga, que nós estávamos ganhando do Unilev de 2 a 0, e acabamos perdendo aquele jogo por 3 a 2. Essa foi a final lá, totalmente o Ibirapuera lotado, e nós estávamos lá dividindo a metade da torcida. Além do apoio administrativo que o Lapas dá, ele também, quando tem a folguinha, ele está em todas as disputas aí, apoiando e torcendo, não é isso, Tinha? Sim, sim. É um prefeito atuante, gosta do esporte. Porque não adianta você praticar um esporte e você não gostar dele. É um prefeito que nunca praticou e gosta muito do esporte. Ele vibra com o esporte. Então, esse também é um... Esse resultado que está dando o esporte de Osasco, é essa forma dele encarar. E tudo que a gente leva a ele para poder ter investimento, até hoje, nesse um ano e meio, eu nunca tive um não desse prefeito. Então, fica fácil você trabalhar e deixa você à vontade para trazer as coisas, as ideias, e ao mesmo tempo colocando em prática. Então, isso é muito bom. A primeira dama ali também, eu acho que ela gosta muito de esporte também, porque ela até elogiou o prefeito aqui outro dia, falou que nos outros esportes ele é muito bom, mas no basquete, se ele não fosse prefeito, engenheiro, talvez dava para ele encarar. No basquete. Olha, Renato, eu não vou falar o contrário. Deve ser muito bom de basquete mesmo, viu? É alto. Até pela altura, tudo. E se não for, ele está na minha seleção. Está, né? Está na minha seleção. Está ótimo. E agora, com a primeira dama também, a Secretaria de Esporte, ela que comanda aí com o brilhantismo, o Fundo Social de Solidariedade, todas as secretarias estão ligadas ao Fundo Social, como também a Secretaria de Esporte, porque muitos eventos dela também são realizados nos ginásios de esporte de Osasco, né? Além de um trabalho em conjunto mesmo. Sim, sim. Existe trabalho, isso que o prefeito propôs desde o início da primeira reunião que ele teve secretariado, que as secretarias, o governo tinha que se tornar entre elas, entre elas se ajudando. E o Fundo Social é o que é um grande héroe disso tudo, e com um bom trabalho também que a primeira dama está fazendo, uma pessoa que realmente tem uma visão muito grande, e sempre está ali junto, principalmente o esporte, estamos apoiando, estamos junto com ela, e tentando fazer o Fundo Social, dar o resultado que realmente é para aqueles que precisam da cidade. Muito bem. A gente, eu separei até algumas fotos, eu ia até separar mais fotos, viu, diretor Neuco aí. Mas saíram muitas, então vai até atrapalhar a técnica aqui. Mas a gente tem uma próxima foto aí, que o Tinha está, eu acho que com o prefeito, mas eu tenho certeza que é com o Pracidele, e com a grande musa e uma grande jogadora também do vôlei, né, o vôlei Osasco, eu acho que é sinônimo de vôleibol, de vitória, é a central Thaísa. O que você pode falar dessa grande jogadora, como de um modo geral, do Molico, hein, Tinha? Olha, dessa jogadora não tem muito o que falar não, gente. Ela foi considerada no último Mundial como a melhor central do mundo. E aí ela está recebendo dois prêmios, que é um prêmio que a secretaria, junto com o prefeito Lapa, instituiu esse ano, os melhores do ano. Ela foi a melhor central e a melhor jogadora de vôlei nossa de Osasco. Quem é a melhor do mundo não tem muito o que você escolher. Então ela foi a melhor nossa, junto com o vice-prefeito. Entregamos nesse dia 78 modalidades dentro do Teatro Municipal. Foi uma grande festa no final do ano com os esportistas e é uma forma de a gente reconhecer. Nesse dia estava lá a Vampeta, estava lá a Thaísa, as grandes estrelas no meio dos menininhos que andam de skate, que joga, que pratica o handebol, que pratica o nosso tribunal de salão em categorias menores, para ele sentir o amador junto do alto rendimento do profissional. E é isso, essa foi a intenção, conseguimos. E estamos já preparando esse grande evento, que provavelmente não vai ser no teatro, quase da reforma. Nós vamos estar fazendo ele no ginásio do Liberate. Vamos estar preparando ele, improvisando lá, fazendo uma grande festa no final de novembro, começo de dezembro, não lembro a data, mas já está com a data agendada para poder dar as estatuetas, os melhores do ano. Muito bem. Diretor Nelson, poderia dar um alôzinho para mim, em termos do meu tempo aí, ou não? Eu sei que está com o tempo. É? Faltam? Faltam quatro minutos? Já voou tudo isso? É. Então vamos aí ao seguinte, a próxima aí, o Tinha, realmente, ele está no meio dessa equipe maravilhosa do Molico aí. Aí eu não sei onde que é também. Sabe onde que é aí, o Tinha? Sim, sim, isso aqui é um... Porque você está falando agora da Thaisa, a Thaisa foi a considerada melhor da última competição, mas nós temos aí também jogador como a Líbero, Camila, muitas jogadoras excelentes dentro do voleibol. A Lins também, que é a melhor levantadora hoje, considerada do mundo. A Denise, que é a grande empobrada desse time, veio agora uma cubana, que nós trouxemos lá de Cuba, foi contratada lá em Zurn, que no último campeonato agora mundial, que lá se tornamos vice-campeão. Você esteve lá? Estive lá junto, acompanhando a seleção. Inclusive, amigo, o Tinha trouxe um óculos de lá, ele não está com óculos aqui, mas depois eu poderia apresentar para vocês esse óculos. Porque, olha, quando eu estiver na situação melhor, eu vou querer um óculos desse. Não sei como eu vou em Zürich comprar, mas eu peço para ele trazer, ok? Mas vamos aí, continue falando. Bom, gente, o óculos é baratinho, 18 dólares, duas armações, é barato. Qualquer um pode ter. Agora tem que chegar até Zürich, aí para poder comprar. Essa foto aí foi do Campeonato Paulista, fomos campeão paulista aqui no Liberate, na conquista nossa, até o prefeito também está aí no meio, ele está junto aí, ele está ali, mas ele está aí no meio, o prefeito também. Foi se consagramos campeão paulista desse ano. E o time ficou mais forte, bem fortalecido, e eu acho que a chance aí de vir o paulista, a Superliga é muito grande. E estamos também trabalhando para trazer o Sul-Americano em fevereiro para cá, para o Osasco de novo, como trouxemos esse ano. O Sul-Americano de Vôlei. Por que a importância dele? A importância do Sul-Americano, porque o campeão Sul-Americano é o que vai disputar o Mundial Interclubs. Não é o campeão da Superliga. Então esse papel muito importante é trazer ele para o Osasco. Trazendo ele para o Osasco, claro, com o time que nós temos, aí hoje, considerado, hoje é o segundo melhor do mundo, perdendo para um time da Rússia, que tinha lá a jogadora melhor da Rússia, melhor de Cuba, melhor dos Estados Unidos, melhor da França, melhor da Itália, que fizeram a seleção do mundo para ganhar de nós. E nosso é um time que nós mantemos aqui com grande patrocínio, apoio da Nestlé, que leva o nome de Osasco Bolico, pelo motivo do patrocínio da Nestlé. Agora você está falando que pode vir competições. O torcedor sonha, acho, com a volta da Jaqueline. Tem problema de ranqueamento, se a Jaqueline voltasse, esse time seria imbatível, né? Ontem fui cobrado pelo ministro do esporte, que esteve aqui visitando Osasco, tentando trazer mais recursos aqui para a área do esporte, recriação e lazer. E o ministro perguntou por que não a Jaqueline não está aqui. E explicamos. Infelizmente, a Superliga tem um ranqueamento que vai de 5, 6, 7. Nós tínhamos no time, esse ano, cinco jogadores com sete pontos. A Fabíola, que foi embora para a Rússia, a Cheira, que foi embora para a Turquia, e veio a Danirins. Na contratação da Danirins, ficamos com a Thaís e Danirins com sete pontos cada uma. Infelizmente, a Jaqueline vinha do filho que teve do parto, que veio, se preparando, e quando foi para voltar para o time, já tinha a contratação das duas de sete. Então, infelizmente, a Jaqueline está com dificuldade até de ter um time. Então, Superliga, vamos mudar essa regra, liberar, quem tem condições, contrata, quem não tem, não contrata. Então, não pode uma atleta como a Jaqueline estar na seleção brasileira, campeão do Grand Prix, jogando muito, a grande estrela da seleção de vôlei, vai disputar o Mundial agora na Itália, já está na Itália, e não tem time para jogar no Brasil, porque a Superliga, breca lá que tem que pôr duas. Nós temos condições de contratar, outras equipes têm condições de contratar, mas não pode, porque todo mundo já está com a sua, certo ponto. E uma coisa incoerente, a Jaqueline ficou um período de gestação, que ela parou um pouco antes, que tinha para poder guardar um repouso, o ano todo ela não jogou. Por que ela tem sete pontos? Ela tinha que demirir esses pontos dela. Então, onde eles tiraram? Tem que ser coerente, deixaram ela com sete pontos, estão prejudicando ela, que eu acho que a Superliga tem que rever isso, mas rever rápido, porque está deixando ela de trabalhar, e ela precisa trabalhar, e trabalhar perto de casa, porque ela está com um bebê que tem três, quatro meses. Então, melhor do que aqui, do que Osasco, o SESC, que está pronto para a casa dela. Exatamente. E ela não consegue ser contratada pelas equipes, porque, infelizmente, a Superliga teve essa coisa, não sei quem veio do vôlei, se ele se entende de vôlei, para pôr ponto e não deixar o jogar. Então, não pode, não existe isso. Muito bem, gente. Infelizmente, o tempo já está chegando e já encerrou. Mas, olha, só mais uma foto aí, porque o Tinha, é um secretário atuante, vibrante, como você falou, porque ele é um ser político. Olha ele aí, na Câmara Municipal de Osasco, deve estar falando alguma coisa a respeito do esporte, mas, Tinha, um pouquinho de político, eu já vou convidar o Tinha novamente, porque nós não falamos muito de futebol, quase nada, o regional, Osasco foi bem, mas depois, em novembro, disputar os Jogos Abertos em Bauru, Tinha não falou sobre isso, mas, Tinha, só uma palhinha política, onde você esteve com o Aldo Rebelo, em Osasco, com o prefeito Lapas, você está no PHS ainda? Estou, mas nós estamos aí, de porta, saindo fora do PHS. PHS ali, aquilo que foi preparado no Estado, o partido hoje está atualmente desfigurado, tá? Então, não é aquilo que nós esperamos. Estou saindo da nacional do partido, e estou também me trocando do partido. Vai ter alguma novidade aí, depois de outubro das eleições, nós vamos estar indo com o nosso projeto político, fazendo uma coisa mais séria. Eu acho que, quando você dá uma palavra, faz um acordo, você tem que ser cumprido, não pode ser desmanchado. E é nessa forma que faz, o que faz política. Se não fica sendo cobrado num debate, certos candidatos, presidentes de partido, dizendo que está vendendo. Aí o caboclo sai criando lá, porque é aquilo que acontece dentro do nosso mundo político. Muitos partidos sendo vendidos. Então, isso tem que parar, e tem que ser muito mais sério. Então, tá bom. Trinta e segundinho, precisa mandar um abraço aí para a turma de Osasco, de São Paulo e do Brasil. Gente, um abraço, parabéns aqui pela TV Mais, e pedir aí para o seu Mário, seu Mário, 20 minutos não dá para falar de esporte da cidade. Se 20 minutos, só vai falar de Grêmio Odaques e Odaques. Então, o futebol, o esporte de Osasco, cresceu muito. Então, a gente tem que dar uma hora, uma hora e meia para esses meninos, porque o programa é bom, seu Mário. Vamos abrir mais a televisão. Com você, diretor, a próxima vez que ele vir aqui, nada de 20 minutos. Gente, a gente vai terminando aqui, prometendo voltar na quinta-feira, se Deus quiser, e lembrando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até quinta, abraço. Chegou a hora de você realizar o seu sonho, e a Multicar Automóveis é a loja que vai torná-lo realidade. Seminovos de todas as marcas, com os melhores preços, e as melhores condições de pagamento. A Multicar Automóveis tem 20 anos de tradição, e agora está mais perto de você. Avenida Antônio Secosta, 567 em Osasco. Telefone 3609-9213. Multicar Veículos. Credibilidade para você realizar o seu sonho. Você é jogador, técnico, dirigente ou torcedor do melhor futebol amador do Estado de São Paulo? Então, o seu lugar é aqui, no Amadores da Bola. Luiz Carlos Júnior traz gols, convidados e informações sobre tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, na TV Esporte Mais. Legenda Adriana Zanotto Master Clean. Primeiro Saúde, depois Aparência. Música É impressionante. Tem Bradesco cobrido até dentro de ônibus. Agora é a Maria que acaba de verificar o saldo. Maravilha, hein? Vem cá, isso aqui não é seu ponto, não, hein? O motorista vai descer. Bradesco Celular. Seu banco sempre à mão. Para você ficar bem informado com o que acontece no esporte da nossa região, no Brasil e no mundo, fique ligado no Esporte Cidade, com Guilherme Maia e Nelson Júnior. Sempre ao meio-dia, ao vivo para você. Esporte Cidade, com tudo sobre o esporte da sua cidade. Só aqui, na TV Esporte Mais. Unip é excelência. A Universidade Paulista Unip alcançou no Brasil o maior número de notas máximas dos cursos de bacharelado no Enadmec 2012, conforme publicado na imprensa. Nas 10 primeiras notas de cada um dos 10 cursos, a Unip obteve notas máximas em 8 deles, 100% a mais do que as segundas colocadas. No total, a Unip tem 200 cursos no Grupo de Excelência. E mais uma vez, segundo o ranking universitário, a Unip é top no mercado de trabalho. A Unip é top no Brasil o maior número de notas máximas dos cursos de bacharelado no Enadmec. É um bairro muito conhecido, o bairro do Ceará. Recebi um abraço de grandes amigos, parabenização pelo programa, porque eles assistem o programa lá. Eles assistem pela NET, pelo Canal 27. Então, eu quero mandar um abraço, particularmente, ao meu amigo Oswaldo lá, que veio me dar um grande abraço, parabenizando. Foi meu vizinho por 24 anos na Lua Meta Rústica, o tempo que eu morei lá. Um abração para vocês aí, fundo do coração. Então, aí é a minha cidade, é o meu território, sabe? Minha paixão é Conjuntos Metalúrgicos, parabéns a todos os amigos que eu tenho aí. Valeu, gente. É isso aí, vamos lá. Pessoal, as eleições se aproximam e a gente vai esclarecer hoje aqui algumas coisas que as pessoas não entendem. Nós temos dois tipos de eleição acontecendo no dia 5 de outubro. Eleição proporcional e eleição majoritária. A majoritária é que vai eleger senador, governador e presidente da república. A proporcional é a eleição que vai eleger os deputados, estaduais e federais. Na eleição proporcional, chama proporcional porque entra por proporção do partido. O que é a proporção do partido? É a escolha através do consciente eleitoral. E consciente eleitoral é um conjunto partidário de distribuição das sobras. Quer dizer, não é quem ganhou, quem teve X de voto que pode ser eleito deputado. Vai depender da quantidade de votos que o partido teve para escolher um. Um. A partir dali vai escolher os demais. Então eu vou explicar direitinho, vocês vão entender. O comparecimento do... Vou falar sobre 2010. O comparecimento em 2010, nas urnas, foi de 25 milhões, 310 mil, 267. Isso aí dos votos... ...para esse ano. Então devemos chegar em 28, 29, está certo? Para deputado estadual, para vocês terem uma ideia, em 2010, para entrar um deputado estadual, o consciente deveria indicar, indicou para cada partido, 230 mil, 585 votos. Ou seja, o partido que tivesse mais de 230 mil, 585 votos para a Assembleia Legislativa, que tem 94 vagas, 94 vagas, elege um deputado. Se for o dobro, 460, elege dois, é assim vai. Aí chega um determinado momento que não alcança, aí fica para as sobras. Aí vai ter na primeira sobra, a segunda sobra, a terceira sobra. O deputado federal, para eleger um deputado, foi 314 mil e 909. Só vocês multiplicarem uma média agora de 4,43% de aumento da população, devemos chegar em 322, 323 aí. E lá na representação do Estado de São Paulo, na Câmara Federal, é de 70 vagas. Quer dizer, São Paulo manda 70 deputados lá para Brasília. Está certo? A Assembleia Legislativa teve 21.174.990 votos, válidos para a soma de todos os deputados que estão lá. Todos os votos que teve que elegeu os 94 vagas. A Câmara Federal foi 22 milhões, isso do Estado de São Paulo, 22.043.630. Vou dar um exemplo típico aqui para vocês entenderem. O Tiririca. O Tiririca em 2010, o palhaço Tiririca é um palhaço mesmo, né? Não tem como não rir com ele. O Tiririca, ele teve na eleição de 2010 1.353.820 votos. Como o consciente eleitoral era de 314 em 1909, ele entrou, é claro. Mas, e o restante dos votos que ele teve? Aí entrou o consciente eleitoral. Quer dizer, entrou mais três deputados. Eu tenho a foto aí dos deputados, eu vou falando o nome e você coloca, tá bom, Pirolo? Ó, entrou esse deputado aí, o Toniel Lima. Entrou por causa da eleição, isso, o Toniel Lima. Entrou por causa da eleição do Tiririca. Os outros dois que eu vou falar também. Se o Tiririca não tivesse sido eleito, não tivesse participado, tá aí o Tiririca, certo? O delegado Protógenes. O delegado Protógenes também entrou na sobra do Tiririca. Vou falar, o primeiro foi 95.971 votos. O segundo foi 94.906. E o Vanderey Sirac do PT, 93.314. Esses três entraram justamente na eleição do Tiririca. Foi justamente a sobra que deu do partido para colocar mais esses três. Foram os três últimos lá que conseguiram entrar, no total de 21. Essa coligação aí, que tem os partidos PRB, PT, PR, PC do B e PT do B, rendeu 6.409.406 votos. E elegeu 21 deputados. A segunda coligação que elegeu mais deputados federais foi a coligação do PSDB. PSDB, D e PPS. Elegeu 20 deputados. Então, mais ou menos dá para entender. Aqui nós temos vários candidatos aqui em Osasco. Como o deputado federal, aí em Baruerim, em outras cidades tem. Então, o que acontece? Vai precisar, aproximadamente, os deputados federais, 300. Deixa eu voltar lá de novo, que eu acabei falando e não guardei na cabeça aqui. Mas, para entrar o primeiro deputado federal, vamos dar um exemplo típico. Rogério Lins, vai. Se for para o Rogério Lins entrar, o partido dele vai ter que ter 314.909 vezes 4,43, que é o acréscimo da população, que aumentou. Vai dar uns 320. Aí entra o primeiro, o mais votado do partido. Se ele for mais votado, entra. Se não for, vai seguindo, seguindo igual que foi o Tiririca aqui, que eu dei o exemplo para vocês. Que foi o mais votado e os últimos, os três últimos, entraram na sobra dele. Está certo? Então, é isso aí. Explicado para vocês o que é consciente eleitoral. Mais uma pesquisa Ibope divulgada na terça-feira em São Paulo para a presidente. Foto da Marina Silva. Está aí? Vamos falar da Marina Silva. Toda semana estamos falando dela, porque ela é a bola da vez aí na mídia. Todo mundo fala da Marina Silva. Conforme pesquisa Ibope encomendada pelo jornal Estado de São Paulo e pela Rede Globo, a candidata do PSB à presidência, Marina Silva, disparou na preferência do eleitorado de São Paulo. Foi uma pesquisa do Ibope feita no Estado de São Paulo. Ela tinha 35, foi para 39. E a Dilma se manteve em 23%. E o interessante, porque aí o Aécio Neves perdeu 2, caiu para 17 no Estado de São Paulo. Está certo? E os outros pequenos aí, 1%, votos brancos em número 7. Está certo? E aí vai. Ibope ouviu 1.806 eleitores e 87 municípios de São Paulo. Entre 30 de agosto e 1 de setembro. Deixa eu falar o número aqui da pesquisa aí, registrado no TSE. Protocolo BR 0492 barra 2014. É bom a gente falar, porque é obrigado a divulgar o número da pesquisa. Certo? Essa pesquisa também foi feita no Rio de Janeiro. Que interessante. Lá o PT sempre ganhou eleição. Sempre. Para o presidente da república, sempre foi mais votado lá. Vou ler aqui para vocês. Além de ter ampliado sua vantagem em São Paulo, Marina Silva cresceu também no Rio de Janeiro, onde já ultrapassou Dilma Rousseff. Lá onde o PT venceu todas as eleições presidenciais desde 98, segundo Ibope. Marina está agora com 38% das intenções, contra 32% de Dilma e 11% de Aécio. No levantamento realizado em agosto, Marina tinha 30%. Dilma aparecia com 38% e Aécio com os mesmos 11% de agora. O mais importante aí divulgar para vocês, que o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, é um terço do eleitorado do Brasil. Um terço, Renato Ferreira. Um terço do eleitorado brasileiro é esses dois estados. Então você imagina a diferença que dá quando esses dois estados escolhem um candidato. Na última pesquisa nacional divulgada pelo Ibope, no final de agosto, Dilma e Marina estavam tecnicamente empatados. Nessa pesquisa Dilma tinha 34 contra 28,2 de Marina. Esses números, no entanto, a gente está falando da pesquisa nacional. Esses números, no entanto, devem mudar na próxima pesquisa, uma vez que somente São Paulo e Rio de Janeiro, onde Marina já ultrapassou Dilma Rousseff, significa 30% do eleitorado do país. Caso essa vantagem amplie também em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com certeza a candidata do PSB já aparecerá na liderança isolada do primeiro turno. Eu também acho que ela vai passar à frente aí. E outra pesquisa que teve também foi para governador de São Paulo. Eu quero fazer um pequeno comentário aqui sobre a queda do Geraldo Alckmin. Ele perdeu, a diferença entre ele e o Skaff foi de 6 pontos percentuais. Por quê? Porque ele perdeu 3 e o Skaff aumentou 3. Então deu uma diferença de 6 pontos. Quer dizer, ele está com 47 e o Skaff agora está com 23. E eu vou dizer para vocês, se continuar o crescimento vai ter segundo turno em São Paulo. porque o Skaff aumentando mais 7 pontos, ele chega a 30. O PT também cresceu. Eu estava com 5, foi para 7. Eu acredito que o PT vai chegar a mais de 15% no final da eleição. Mas a soma dos pequenos, viu, diretor Nel? Isso aí vai dar segundo turno. Então, por isso que a preocupação do governo do Geraldo Alckmin, assessoria, de começar... Quando começa a falar mal do outro, pode ter certeza que alguma coisa está por trás. Não é à toa. Pode ver que eles não batem nos pequenos, só quem está do lado lá. Então, pode haver esse segundo turno em São Paulo. E se a acomodação da campanha com o Geraldo Alckmin pode estar chegando ao fim a ele. Ele vai começar a se preocupar, está certo? Porque é isso aí. A televisão é tudo, né? A televisão começa a mostrar as candidaturas, muda realmente. Isso aí não tem jeito. Problemas de documentação afastam o Celso Giglio. Problemas de documentação. O ex-prefeito de Osasso, Celso Giglio, ainda não conseguiu o deferimento da sua candidatura à reeleição para o terceiro mandato à deputada estadual de São Paulo. Nesta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo indiferiu provisoriamente, por unanimidade, seu registro na candidatura. No julgamento realizado na tarde da segunda, o candidato teve analisado em seu processo a falta de documentos e certidões. Faltando um mês para a eleição, ainda está faltando documentos, Celso Giglio? Você tem cinco advogados, quatro ou cinco dos melhores que tem no Estado, aí deram um prazo de três dias. Três dias para os advogados ver as documentações que estão faltando, tirar as certidões e levar lá. Se não levar, ele está impugnado. Olha o que fala aqui o desembargador. Com essas considerações, julgo prejudicadas as notícias de ineligibilidade, mas indefiro o registro do candidato, Celso Giglio, ao cargo de deputado estadual. Assim votou o juiz relator do processo. Celso Giglio ainda pode recorrer da decisão do Tribunal, em último caso, de continuar, não conseguir esses documentos. Mas que chama muita atenção essa falta de documentos. Faltando um mês para a eleição. É aqui, olha o que precisa aqui. Eu até anotei aqui, documentos que devem ser providenciados para ser candidato. Certidão de distribuição criminal, certidão de execução criminal, certidão de distribuição na Justiça Federal, fotografia 5 por 7, comprovante de escolaridade, xerox simples do RG. Provar que sabe ler e escrever, pronto. Bem rapidinho aqui, estou encerrando o meu tempo. Bruna Furlan, condenada pela Justiça Eleitoral de Barueri. A juíza eleitoral de Barueri, que está aí, ela com o Celso Giglio, aí os dois agora vem no gancho, mas tudo bem, vai se resolver. Ela recebeu uma condenação lá e eu vou rapidinho para dizer para vocês uma coisa, que eu entendo um pouco de lei eleitoral. Depois que o TSE coloca hábito lá, que já assinaram toda a documentação dizendo que está hábito, não muda mais não, hein? O que entra depois fica para a próxima eleição. Então, para mim, Bruna Furlan não vai acontecer nada com ela. Com o Giga ainda pode acontecer. Um abraço a vocês, até semana que vem, valeu. Beijão para todo mundo aí. O que você precisa para realizar o seu sonho? Conheça a Innovax, uma empresa 100% nacional com sede em Osasco, que traz oportunidade aos seus clientes de comprar produtos com preços mais acessíveis. A Innovax.com funciona como um e-commerce e um marketing multinível no mesmo site, oferecendo a você a oportunidade de economizar com descontos nunca vistos na internet em seus produtos, além de um forte esquema de ganho de rede, que permitirá você decolar na sua vida financeira. Realize seu sonho. Inove. Conheça. Innovax.com Tchau, pai. Tchau, tchau. E acaba de abrir o Bradesco, vem aqui na cozinha do seu Jonas. Aí, seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho, pessoal, lá de casa. Ah, garoto. Bradesco Celular. Seu banco sempre à mão. Salve, salve, companheiro de viagem. Estamos aqui hoje, até com um pouco mais de tempo, para a gente estar viajando aqui nas minhas orientações para vocês. Minhas dicas das experiências que a gente tem, principalmente em vídeo, e é o que eu faço nesse quadro aqui. Eu dou dicas para você melhorar ainda mais os seus vídeos de turismo e enviar para a gente. Você sobe no YouTube, como a gente já explicou várias vezes. Lá você me manda o link, eu desço o seu vídeo e passo aqui no programa, se ele estiver bem legalzinho. E é por isso que eu sempre estou aqui dando as dicas. Semana passada eu dei as dicas de um case muito legal, que é uma mochila. Na semana anterior eu falei do monopé para você não tremer os seus vídeos. E hoje eu vou dar uma outra dica muito legal. O monopé é para quando você quer fazer uma tomada ali paradão, certo? Mas tem como você fazer os seus vídeos de turismo também caminhando, em câmera aberta, que hoje a câmera aberta é muito utilizada, né? O SBT iniciou a câmera aberta ainda no Aqui Agora, com o meu amigo Rodolfo. Foi dado como o Rodolfo que criou a câmera aberta. Ou seja, câmera aberta é você caminhar junto com o repórter, né? Fica muito mais interessante a reportagem, né? O repórter vai caminhando e a câmera vai acompanhando. E você pode fazer isso nos seus vídeos de viagem também, com a sua câmera pequena. Aí você fala, poxa, mas a câmera pequena, como é que eu vou carregar ela na mão assim? Fica ruim realmente você sair andando assim. Tchan, 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 tchan. Vou mostrar para vocês um equipamento simples. Não é muito barato não. Eu me lembro que eu paguei quase 500 reais nesse aparelhinho aqui. É um aparelho que você transforma a sua handcam, que é câmera de mão mesmo, numa câmera de ombro. Porque a câmera é profissional. Então você vai colocar a sua câmera aqui, simples. Tem o parafuso universal aqui. Sempre o apoio desse parafuso, mas hoje eu vou conseguir. Você coloca a sua câmera, vai parafusando ela aqui, até você chegar na posição certa. E você vai estar carregando a sua câmera. Olha, veja que ela tem esse... Para você acomodar no seu ombro. E ele é regulável. Como ele é uma haste de metal, você pode dobrar para fechar e abrir de acordo com o seu ombro. Porque tem aqueles... Como eu sou um cara forte. Que nada. Meu ombro está caído demais. Então eu vou adaptando aqui e posso colocar ela na posição que eu achar mais interessante. Então é só abrir aqui. Eu posso acompanhar a filmagem e eu vou ter um vídeo que não seja tremido. Tem um lance muito legal aqui, ó. Eu vou até aproximar um pouquinho para vocês verem. Aqui ela tem uma borboleta onde ela trava essa parte da frente. Então ela pode me deixar essa parte da frente móvel também. Vejam vocês que eu fico com uma facilidade de estar movimentando a câmera. Ou eu posso travar aqui. Muito simples, não é? Então, é legal mesmo esse equipamento. Vale o preço. Se tiver hoje uns 600 reais, compre porque vale a pena para você fazer o seu vídeo com câmera aberta, como a gente diz. Você vai poder caminhar como os cinegrafistas profissionais andam com as câmeras no ombro. Ok? E para você comprar uma câmera de ombro hoje é caro. Então você tem uma Handicam que custa aí 1.500, 2.000 reais. Você transforma ela em uma câmera praticamente profissional. Porque essa aqui, ela é HD. Ela grava em 1080, que hoje é a resolução ideal, inclusive para as TVs, Smart TV aí. Tudo é 1080, né? Na internet você já pode subir vídeo. Ah, vou dar esse conselho para vocês. O YouTube, ele prefere que você mande vídeos de qualidade. Não tema em fazer vídeos em HD. Faça em HD 1080 mesmo. É o que o YouTube quer que você mande. Porque se você manda um vídeo em 340, vídeo 480, 720, você está perdendo a chance de estar mostrando um vídeo de alta qualidade. Para vocês terem ideia, eu já estou usando lá no meu canal no YouTube, vídeos Ultra HD. O que é isso? É o 4K. Sabe quanto que é a resolução dele? De 1080, que já é maravilhoso. A gente fala, poxa, 1080 é tudo. 2.400, meu amigo. É sensacional. Você tem que ter uma tremenda de uma banda para poder girar esse vídeo. Eu estou com 100 megas em casa e ele ainda dá uma paradinha. Eu acho que você tem que ter 130, 120 de internet, 100 megas, para você poder estar girando o 4K. Mas já tem disponível e vai estar no nosso canal lá. Você vai entrar no nosso canal no quintaldanoticia.com.br, vai na página de turismo, você vai ver que tem lá vídeos em 4K. Tá bom? E agora nós vamos mostrar um que é de 4K. Aqui hoje ele veio com 1080, mas ele lá na internet ele já está em 4K. Porque na internet tem a possibilidade. É por isso que eu digo que na internet é sensacional para você assistir vídeo, que eu posso assistir em baixa resolução e posso escolher lá no player. Eu escolho para assistir em alta resolução. Você pode assistir em 1080 ou tentar ver o Ultra HD aí em 2400. É esse vídeo que eu vou apresentar hoje para vocês. E esse vídeo é de uma igreja, que não é uma simples igreja, é uma igreja histórica, em Córdoba, lá na Espanha. Eu quis trazê-lo para quê? Para mostrar para vocês que quando você vai fazer vídeos de turismo nas suas viagens, nunca esqueça dessa parte histórica dos municípios. Porque as igrejas normalmente são as que iniciam municípios e elas têm uma história muito grande. E essa que eu vou mostrar para vocês é uma das igrejas mais visitadas da Espanha. É uma igreja que ela tem uma história, que ela juntou o cristianismo com a outra religião. Ela é uma mesquita e ao mesmo tempo ela é uma catedral. É a única talvez, são poucas no mundo, que ela tem essa junção de 1200. Olha isso, nós estamos em 2014 e ela é de 1200 e alguma coisa. Então é fantástico. Tem que mostrar quando você vai fazer o seu vídeo de turismo. E esse vídeo é totalmente da igreja. Você vai ver ela por fora e por dentro. Aí você já pega a sua... Você assiste vídeo que nem eu assisto. Eu já vejo como que o cara fez o vídeo. Qual a tomada legal quando a gente vai mostrar uma igreja. Assista a esse vídeo e você vai falar, meu, que sensacional. Só imagem e uma trilha bonita. Vamos assistir então. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.